O curso de especialização Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual da PUC Campinas tem como objetivo fomentar a inovação, o empreendedorismo e a propriedade intelectual, buscando aproximar os empresários e gestores às novas ferramentas de gestão, tecnologia, comunicação e produtividade. O curso será oferecido em três semestres de 433 horas-aula e dez disciplinas, distribuídas em quatro módulos. Um primeiro módulo em Direito e Propriedade Intelectual, um segundo módulo em Gestão de Projetos, Sustentabilidade e Indústria 4.0, um terceiro módulo em Comportamento de Consumo e Branding, um quarto módulo de Geração de Ideias e Negócios. Sendo abordado, entre outros, temas como fatores-chave para a efetivação de parcerias de alto risco no processo de inovação, a indústria 4.0 e seu papel na inovação, design thinking, prospecção tecnológica, marketing 4.0 e branding. O curso de Inovação Tecnológica foi planejado para ser multidisciplinar e atender a todos os profissionais que trabalham ou pretendem atuar em processos de inovação tecnológica e propriedade intelectual. O curso conta com um corpo docente extremamente qualificado, além da presença de grandes profissionais, palestrantes e gestores de renome nacional e internacional. Este conjunto de profissionais foi cuidadosamente escolhido para proporcionar aos participantes o desenvolvimento de habilidades de gestão, estímulo ao empreendedorismo sustentável e a superação de desafios da indústria 4.0, fundamentais ao processo de inovação. Inovação Tecnológica